Olá, queridos, meus amores. Então, hoje nós vamos para a nossa revisão de ciências. Então, pegue seu material de estudo, procure um lugar bem tranquilo para que você possa tirar todas as suas dúvidas sobre esse conteúdo que a gente vem estudando durante esse mês. Nós vamos iniciar aqui, lá na sua atividade de revisão de ciências, na primeira questão, onde fala o seguinte, grande parte do lixo descartado pela população do planeta Terra poderia ser reutilizado ou reciclado. Dessa maneira, estaríamos contribuindo com a redução e extração de muitos materiais da natureza, como as plantas e o petróleo, que são utilizados na fabricação de muitos produtos usados no nosso dia a dia. Assinale as informações sobre a importância da coleta seletiva. Nós vimos que, quando você faz uma reciclagem, quando você reutiliza algo, você está contribuindo para que o meio ambiente não seja tão poluído e nem tão prejudicado com a extração desses produtos para a fabricação de novos objetos. Então, a gente vai aqui fazer, assinalar as alternativas que, onde a gente concorda que essa coleta seletiva é de grande importância para a vida do planeta e para a preservação da natureza. Será que, quando a gente faz essa reciclagem ou reutilização do lixo, deixa o ambiente mais limpo? O que vocês acham? Sim, a partir do momento que você passa a reutilizar, você passa a poluir menos. Reduz a extração de material da natureza? Foi o que a gente acabou de ler aqui no enunciado da nossa questão. Então, com certeza, reduz essa extração, essa retirada de materiais da natureza. Outra coisa importante é que também pode aumentar a renda para os trabalhadores. Lembram que eu mostrei para vocês que alguns materiais, alguns objetos que você descarta, que você acha que não serve mais, outras pessoas utilizam fazendo a reciclagem desses objetos e acabam gerando empregos. E aumenta a quantidade de lixo? Claro que não. A partir do momento que você reutiliza, que você recicla, você não vai estar contribuindo para o aumento da quantidade de lixo. Segunda questão. Nós vamos ler o texto, tá bom? Acompanhe comigo para a gente poder responder as questões que se seguem. O tamanho do problema. Entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásticas são consumidas em todo o mundo anualmente. No Brasil, cerca de 1,5 milhões de sacolinhas são distribuídas por hora. Achou muito? A natureza também. Sacolas plásticas não são o maior vilão do meio ambiente, mas o seu consumo excessivo é. As sacolinhas tão práticas e gratuitas têm um alto custo ambiental. Para sua produção, são consumidos petróleo ou gás natural. Ambos são recursos não renováveis. A água e energia. E também são liberados afluentes, que são esses rejeitos líquidos, a sujeira, que é jogada nos rios. E também é um dos causadores das emissões de gases tóxicos, do efeito estufa. Então, olha só. Aquela sacolinha que você traz do supermercado, traz da lojinha, aquela sacolinha plástica, ela causa diversos danos aqui ao meio ambiente, desde a acumulação e a poluição no ambiente, até mesmo a retirada de muitos recursos naturais, que não são renováveis, que não podem ser refeitos pela natureza. Depois de usadas, muitas sacolas são descartadas de maneiras incorretas, causando a poluição, o entupimento dos bueiros por onde devem escoar as águas das chuvas. Podem também chegar nas matas e nos oceanos e serem ingeridas por animais que morrem sufocados ou presos nelas. Pouquíssimas chegam a ser recicladas. Então, a gente está vendo quão grande é o problema causado pela utilização excessiva de sacolas plásticas. Então, vamos às questões. O texto apresenta um problema ambiental causado pelo quê? O texto fala que existe um problema sério ambiental causado por que situação? Pelo uso correto das sacolas plásticas? Pelo consumo excessivo das sacolas plásticas? Pelo descarte correto dessas sacolas? Ou pela distribuição adequada das sacolas plásticas? O que você acha? Então, nós vimos que no texto ele foi bem claro em dizer que um problema ambiental causado é pelo consumo excessivo. Quando você utiliza demais sacolas e acaba se desfazendo dela de maneira incorreta. Na letra B. O plástico é um material natural ou artificial? Durante as nossas aulas, nós vimos que o plástico, gente, ele é sim um material artificial, porque ele é produzido em uma indústria. É produzido através de materiais naturais, porém, ele é um material artificial, pois ele é fabricado, tá? Fabricado, utilizado petróleo, gás natural, água e energia. Na letra C. Pergunta o seguinte. De acordo com o texto, quais os prejuízos causados ao meio ambiente pelo uso excessivo das sacolas plásticas? Como eu havia falado para vocês, quando se é utilizado demais as sacolas plásticas, a gente procura descartá-las. E esse descarte, né, ele causa, sim, algum prejuízo ao meio ambiente. No texto, a gente pode notar que a poluição, também o entupimento dos bueiros, por onde a água das chuvas deve escoar, a morte de animais. Como assim? Quando a poluição dos rios e a poluição dos mares desses animais acabam ingerindo esses sacos plásticos e acabam morrendo. Na letra D. Em sua opinião, que atitudes poderiam ser tomadas para reduzir os prejuízos causados pelas sacolas plásticas ao meio ambiente? Essa eu quero que você pense, né, de acordo com o que a gente estudou, de acordo com o que você leu, e responda, tá? Essa é uma resposta pessoal. O que você acha? Que atitudes nós devemos ter, nós devemos tomar para reduzir, né, esse prejuízo causado ao meio ambiente? Beleza? Aqui na terceira questão, pede que você coloque abaixo dos desenhos as etapas do processo de fabricação do caderno, usando as palavras aqui do retângulo. Nós vimos que até o produto final chegar à nossa casa, até esse objeto ficar perfeitinho assim, no ponto pra uso, ele passa por algumas etapas. Então, a gente vai ver aqui, ó, nós temos produto final, material natural e material artificial. Lembrem que, a partir de um material natural, pode-se fabricar o artificial e, em consequência disso, um produto final. Então, aqui a etapa está bem clara, né? A madeira a gente pode considerar que é o nosso material natural, que é o extraído da natureza. Logo em seguida, passa-se para a segunda etapa, que foi feita de quê? Com o material artificial. E, por último, nós temos o produto final, que é o caderno que você utiliza, que é esse produto final que chega até a nossa casa, tá certo? Vamos lá. Quarta questão. A partir das invenções, a partir da invenção de objetos, como a bicicleta, carros e outros meios de transporte, muitos hábitos do nosso dia a dia foram modificados. Leio o texto a seguir e respondo aos questionamentos. Então, a gente viu que a inovação, a invenção, a tecnologia, de certa forma, ela nos ajudou bastante. Hoje em dia, a gente tem muita facilidade. Isso se deve ao quê? Algumas invenções que foram feitas para facilitar a vida, para facilitar algumas atividades que acontecem no nosso dia a dia. É o caso aqui da bicicleta. A bicicleta é um veículo de duas rodas presas a um quadro, movido pelo esforço do próprio usuário, que é o ciclista, através de pedais, sendo assim um velocípe de duas rodas. Atualmente, é considerado o meio de transporte mais utilizado no mundo. Como durante a sua locomoção não são emitidos gases poluentes, nem com efeitos de estufa, a bicicleta é considerada assim um veículo zero emissões. Nós temos aqui a imagem de algumas bicicletas e a sua evolução com o passar dos anos. Essas são as primeiras bicicletas. Elas eram feitas de madeiras e sem pedais. Gente, eu fico imaginando como é que eu ia sair de casa com uma bicicleta sem pedal, de madeira. Será que eu ia conseguir me locomover? Logo depois, essa aqui. Era uma bicicleta que foi utilizada em 1936. Olha só como ela era. Bem diferente. E essa é a bicicleta fabricada atualmente. Nós, durante aqui a pandemia, a gente viu que alguns ciclistas, eles começaram a se exercitar. A gente está vendo a maior circulação desses ciclistas aqui na nossa cidade. Então, vamos lá. Na letra A. O que você acha que permitiu a evolução da bicicleta? O que você acha? Será que foi a mudança da função? Será que ela serve para outra coisa? O surgimento da tecnologia, a origem do material, ou a falta de transporte? O que vocês acham? Como eu havia falado a vocês, que o surgimento da tecnologia, meus amores, ele veio para que a gente pudesse ter a vida um pouco mais facilitada, tecnologicamente, e, então, foi fazendo alterações, foi fazendo novas invenções em alguns objetos. Qual é a diferença entre a bicicleta de 1933 e a atual? Vou voltar até aqui a imagem para vocês verem. Em 1933, ela era assim. E aqui nós temos a atual. Então, qual é a diferença? A gente pode dizer que as duas rodas, atualmente, têm o mesmo tamanho. Enquanto a de 1933, uma delas era bem menor e o local dos pedais também mudou. Na letra C, a inovação da bicicleta trouxe benefícios para as pessoas? Será que trouxe? Sim ou não? E aí você vai dizer o motivo. Claro que sim, que atualmente usa-se muito a bicicleta e ela não polui tanto o ambiente com os gases como os automóveis, as motocicletas. Quinta questão. Agora a gente vai falar um pouco sobre os acidentes domésticos que acontecem e que a gente viu durante as nossas aulas o que vem causando esses acidentes domésticos e como a gente pode estar evitando alguns acidentes domésticos. Então, vou dar o exemplo para vocês aqui nessa questão. Davi estava brincando e resolveu abrir uma maleta de remédios que a sua mãe tinha guardado na parte inferior do armário da cozinha. Ela estava organizando o quarto e não percebeu que Davi estava brincando com esses medicamentos. Meus amores, uma das atitudes que devem ser tomadas para prevenir esses acidentes domésticos, nós vimos que tem acidentes domésticos envolvendo choques elétricos, quedas com o piso molhado, nós vimos que é preciso que você não vá fazer algo que você não consiga, não tenha autonomia para fazer sozinho dentro de casa. O adulto sempre tem que estar supervisionando. nós vimos que tem objetos, até brinquedos, pontiagudos, que podem causar acidentes domésticos. Nesse caso, a gente está vendo que a ingestão de medicamentos sem a observação de um adulto, ou até mesmo ingerir um medicamento sem saber para que serve, pode causar um sério problema. Então, no caso aqui, na letra A, tem a pergunta, o que poderia acontecer se Davi ingerisse esse medicamento? O que poderia acontecer com ele? Ele poderia ficar intoxicado, tomar um remédio que ele não poderia tomar e causar um sério problema de saúde para ele. Na letra B, o que a mãe de Davi deveria fazer para ela prevenir esse tipo de acidente? O que a gente tem que fazer? Que atitude deve ser feita pela mãe de Davi para evitar que esse acidente aconteça? Ela deve colocar os medicamentos na prateleira mais alta, em vez de colocá-los em gavetas ao alcance da criança, certo? Essa é uma das alternativas para prevenir esse tipo de acidente. Na letra C, circule as atitudes que ajudam na prevenção de acidentes domésticos. Como eu havia falado, existem algumas maneiras, algumas atitudes que podem evitar alguns acidentes domésticos. É o caso de que a criança manuseia a tesoura apenas com a supervisão de adulto, de preferência aquelas tesouras sem pontas, né? É o caso também de o adulto manter os produtos de limpeza, porque também acontece da criança não ter noção do perigo e beber, ingerir algum produto de limpeza. Então, esses produtos, eles devem ficar numa distância, num local onde a criança não tem acesso. A criança deve pedir ajuda a um adulto para mexer nos aparelhos elétricos, para evitar o quê? O risco de choques elétricos, tá certo? Então, vamos lá. Continuando. Na sexta questão, a gente vai ver que a tecnologia, ela envolve o uso do conhecimento para tentar melhorar e facilitar a vida das pessoas. Porém, essas inovações tecnológicas podem trazer problemas para a saúde das pessoas. Escreva uma invenção tecnológica que, em sua opinião, trouxe benefícios e problemas para as pessoas. Meus amores, a gente viu que tudo em excesso acaba prejudicando. Será que tudo que foi feito, tudo que foi inovado tecnologicamente, faz bem para a nossa saúde? Será que todas essas inovações tecnológicas apenas nos beneficiam? Então, a gente vai ver que, vou dar um exemplo, com a invenção da televisão, dos computadores e do videogame, as pessoas passaram a se exercitar cada vez menos. É aquela parte que você fica uma tarde inteira de frente para a TV se alimentando mal, não faz uma atividade física, da mesma forma no celular ou nos joguinhos, nos games. Então, algumas inovações tecnológicas, elas, infelizmente, têm causado problemas na saúde das pessoas quando elas são utilizadas de uma forma incorreta ou excessiva. Sétima questão. O petróleo é conhecido como na sétima questão diz o seguinte, o petróleo é conhecido como o principal material natural que é usado na fabricação e produções de alguns produtos que são utilizados no nosso dia a dia. Dê exemplo de produtos de bem de consumo fabricados a partir desse mineral. Nós podemos dizer que nós temos a gasolina, o diesel, algumas roupas e também acessórios. Beleza. A oitava questão. Leia com atenção o texto abaixo. Diz o seguinte, assim como os produtos industrializados, os produtos artesanais necessitam de matéria-prima, que é a substância utilizada para a sua produção. O artesanato é realizado por um profissional chamado artesão. ele utiliza diversas técnicas para transformar matérias-primas em novos produtos. O artesanato tem grande valor para a cultura do povo de uma determinada região. Além do artesanato, existem os trabalhos manuais, em que as pessoas utilizam produtos industrializados para fazer novos produtos. Por exemplo, o tricô, o bordado e o crochê, que são técnicas de trabalhos manuais, em que as linhas são industrializadas e são utilizadas na fabricação de roupas, acessórios e de outros produtos. A argila pode ser empregada na fabricação de esculturas, tigelas, pratos, vasos, jarros e outros utensílios domésticos. Já a areia na fabricação do vidro. Algumas rochas são utilizadas para fabricar colares, pias, esculturas, entre outros objetos. Então, vamos lá. Com base nas informações do texto que a gente acabou de ler, como é chamado o profissional que fabrica esses produtos artesanais, nós o chamamos de artesão. Na letra B, pergunta o seguinte, além do artesanato, existem os trabalhos manuais em que as pessoas utilizam produtos industrializados para fazer novos produtos. Cite três exemplos de produtos que são citados no texto. De acordo com o texto, a gente pode ver que, apesar do artesanato, ser uma fabricação manual, muitas vezes, eles também utilizam produtos industrializados na fabricação desses seus produtos. E lá no texto, a gente encontrou que o tricô, bordado e o crochê, elas são técnicas manuais, porém, utilizam materiais que são as linhas industrializadas para produzir os outros acessórios, roupas e diversos produtos. Letra C. de acordo com o texto, o que pode ser fabricado com argila? Nós vimos que argila, um material natural, mineral, que a gente pode fazer diversos outros objetos. Aí a gente tem aqui alguns exemplos. Ela pode ser empregada na fabricação de esculturas, tigelas, pratos, vasos, jarros e outros produtos, outros utensílios domésticos que a gente utiliza em casa. Beleza? Vamos, então, continuar. Na nona questão, nós vimos que a tecnologia, ela tem gerado bastante objetos, bastante coisas que têm facilitado a nossa vida. Não foi diferente para a vida das pessoas que têm problemas, que têm dificuldade de locomoção. Veja só. Você já imaginou como seria a nossa vida se alguns objetos como a geladeira, a lâmpada elétrica? Então, a tecnologia, ela se inova o tempo todo. Pesquisadores desenvolveram também equipamentos que ajudam a melhorar a vida de pessoas com dificuldade de locomoção. Veja as imagens a seguir e escreva como essas invenções auxiliam a vida das pessoas com deficiência. Quando a gente observa essa imagem, nós temos esses dois atletas que, apesar de terem essa dificuldade de locomoção, eles ainda fazem competições, participam de muitos eventos. como a tecnologia ajudou essas pessoas? A tecnologia fez com que muitos atletas paralímpicos usam próteses. São essas chamadas próteses que facilitam a sua locomoção e permitem até que eles participem de Olimpíadas. A gente já viu também algumas pessoas utilizando as cadeiras de rodas. Então, a gente pode dizer que as cadeiras de rodas têm sido inovadas o tempo todo e elas ajudam muito essas pessoas que não conseguem caminhar a se locomoverem com mais facilidade de um lugar para outro. Na décima questão, a tecnologia envolve o uso do conhecimento para tentar melhorar e facilitar a vida das pessoas. Com base nessa afirmativa, você vai marcar verdadeiro ou falso nas informações sobre a tecnologia. Na letra A, as invenções surgem para facilitar a vida das pessoas. É uma informação verdadeira ou informação falsa? Então, a gente pode dizer que é uma informação verdadeira, porque, de fato, as invenções estão cada vez mais servindo para facilitar a nossa vida, algumas atividades do nosso dia a dia. A tecnologia é um conjunto de conhecimentos utilizado para criar algo? A gente já aprendeu que sim, que a partir dos estudos e dos conhecimentos vão sendo criados e inovados muitos objetos. Na letra C, as inovações tecnológicas trouxeram dificuldades para os pesquisadores? Será que essas invenções, elas acabaram por dificultar a vida dos pesquisadores? Claro que não, pelo contrário, ela até facilita. E na letra D, a tecnologia trouxe benefícios e problemas para as pessoas e para o meio ambiente. Então, a gente pode ver que a tecnologia trouxe alguns benefícios, como eu falei anteriormente, alguns probleminhas para as pessoas quando eles não são utilizados da forma correta e também para o meio ambiente. Então, essa informação também é verdadeira. Meus amores, queridos, a gente pode ver que vocês tiveram uma revisão de todo o conteúdo que a gente deu durante esse mês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, volta o vídeo um pouquinho. Bons estudos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.